Camus não inventou palavras pra expressar esse momento Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorriu pra nós, nuvens formaram nossa imagem No céu, no céu Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo E nos faz felizes Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chama loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chama loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Amor Mas o mundo nos chama loucos Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama louco Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Amor 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 Amém